Claro que você me conhece Porque senão eu não tava recebendo esse vídeo Mas esse ano eu não tive o tempo de fazer um cartão postal De te escrever uma carta Então, vai ficar com esse vídeo mesmo Espero que você goste Mas já vou avisando, tá ruim, hein? Bem, Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!